Bem-vindos ao canal Saber é Poder, onde o conhecimento é a chave para transformar vidas. Hoje, vamos explorar um tema fascinante que impacta diretamente em nossa saúde e bem-estar, a vitamina C. Este nutriente essencial é conhecido por suas propriedades antioxidantes e benefícios para o corpo. Quando exploramos a vitamina C, um elemento nutricional vital, imediatamente pensamos em laranjas ou outras frutas com sabor cítrico. A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, é um nutriente essencial em pequenas quantidades para a manutenção saudável do corpo. É crucial para a saúde dos tecidos, protegendo contra os radicais livres, substâncias altamente reativas, durante processos de cicatrização de feridas e combate a infecções. A presença da vitamina C é observada em vegetais de folhas verdes, batatas, tomates, brócolis, melão, morangos, entre outros. De maneira geral, associamos esse nutriente a frutas cítricas, como limão e laranja. Contudo, já pensou em qual fruta detém a maior concentração de vitamina C no mundo? Embora muitos pensem na laranja, um estudo aponta a acerola como a resposta correta. A acerola, uma fruta que prospera em climas tropicais e quentes, pode ser encontrada desde o sul do Texas até o norte da América do Sul, passando por todo o Caribe e América Central. Notavelmente, o Brasil se destaca como o maior produtor dessa fruta. Os frutos da acerola são reconhecidos pelo seu teor elevado de vitamina C, bem como por compostos fenóricos, derivados do ácido benjóico, fenilpropanoides, flavonoides, antocianinas e carotenoides. Estudos destacam os efeitos benéficos da vitamina C na prevenção do câncer, envelhecimento e doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, devido à sua natureza antioxidante. O estudo também ressalta que extratos e compostos bioativos isolados da acerola são avaliados por suas diversas atividades, incluindo propriedades antioxidantes, antitumorais, anti-hiperglicêmicas e protetoras da pele. Adicionalmente, os frutos da acerola são considerados promissores para o desenvolvimento de novos alimentos funcionais, embora estudos in vitro, em vivo e clínicos sejam necessários para validar essas possibilidades. Recentemente, observamos um crescente interesse na acerola como alimento nutracêutico ou funcional, com seu valor de mercado em ascensão. Conclusivamente, com a crescente conscientização global sobre saúde, os alimentos naturais tornam-se cada vez mais populares, especialmente no tratamento de doenças crônicas. Há uma demanda significativa por produtos de acerola na Europa, Japão e Estados Unidos, impulsionada pelo seu alto teor de vitamina C. Em resumo, nosso alimento é nossa fonte de cura, e ao cuidarmos do nosso estilo de vida, protegemos não apenas a nós mesmos, mas também o planeta e seus benefícios. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Agradecemos por fazer parte da comunidade Saber é Poder.